E começamos este JE falando das superstições para o ano novo. Quem acredita não deixa de buscar formas de saudar a chegada do ano e garantir boas energias para que tudo dê certo em 2019. Guias, imagens, ervas. No mercado da produção de Maceió, a variedade de produtos para quem é supersticioso é grande. O pessoal procura muito aqui é banho de cheiro, né? Que é aquele banho para começar o ano com o pé direito, firme, já preparado. As ervas que a gente sempre recomenda são esses sete tipos de ervas, que é o banho preparado com arruda, manjericão, elevante, alfavaca. Agora, a romã também é muito procurada. A romã é usada muito para fazer simpatia, né? Tipo, para você fazer simpatia, a casa que tem romã, geralmente, está sempre abençoada. Tem o incenso de fim de ano, entendeu? A gente passou o ano todo de se preparando, mas a nossa casa está lá despreparada, entendeu? Então, a gente tem que dar um incenso na casa que é para preparar. Não só o seu corpo, que também como preparar a tua casa. Nesta outra barraca, as oferendas para Iemanjá são as campeãs de venda. O que é que as pessoas estão procurando para o ano novo aqui na loja da senhora? A cestinha dela, Iemanjá, que representa ela, né? Aqui é o fundamento dela, o perfume, o pente, o espelhinho, o sabonete. É uma tradição. Pede saúde, paz, felicidade, alguma coisa que a pessoa quer. Então, pede a ela e oferece a ela como um axé, né? Isso aqui é como um axé para ela, dando aquilo que ela deu. 2018 terminando, 2019 chegando e muita gente tem as suas crendices. A minha, por exemplo, é não virar o ano sem pular as sete ondas. Qual é a sua crendice de quem está em casa? E é por isso que a gente está aqui hoje com a nossa terapeuta holística, Luane Macario, para nos ensinar. Luane, quais são as dicas para quem está em casa nessa virada do ano? O que você trouxe aqui para a gente? Folha de louro para colocar na carteira e se quiser fazer um incenso, que é sempre bom. É dos antigos romanos que faziam e é sempre bom para afastar esse ano que não foi fácil para ninguém, né, Estela? O manjericão, ele serve para quem teve já aquelas emoções fortes, para quem teve as perdas. Muita gente teve muita perda emocional, muita gente se foi. A gente sabe que foi um ano difícil. Então faz aquele chazinho do manjericão, banhe do pescoço para baixo e utiliza esse manjericão, principalmente o roxo, também para dar aquela equilibrada na aura. Arroz para o dia dos reis. Dia 6. Espalha no quintal e se você não tiver um quintal na plantinha, serve do mesmo jeito. Brindem de prosperidade, coisas positivas. E para aquelas pessoas que querem casar novamente, por que não pedir um novo casamento? Brindar com o mar é necessário. Então, um cálicezinho que você está bebendo, joga no mar ou então vai ao mar e comemora a sacralidade da vida. Joga a champanhe no mar. Cuidado para não poluir o mar, retirando a partezinha de plástico. Para a gente finalizar, Luane, e essa mistura que a gente tem aqui? Essa mistura é café, açúcar e canela para trazer prosperidade. E a gente pode muito bem pedir bons fluidos. Coloca na mão direita. Na mão direita. E sopra pedindo tudo de bom. Olha, eu particularmente acho que se a gente está vibrando, mentalizando coisa boa, aquela energia positiva volta para você e traz boas realizações. Enfim, é o que eu faço no meu Réveillon e acho que funciona. Nosso tempo anda cada vez mais comprometido e na busca por comodidade e praticidade, muitas famílias têm optado por encomendar os alimentos da ceia de Réveillon prontos, ao invés de prepará-los em casa. Saladas, peru, chester, tudo prontinho e embalado. Aqui nesta padaria, há quatro anos, eles aceitam encomendas para as ceias de Natal e Ano Novo. Os clientes aprovaram a ideia. Muito mais prático, não é? A gente hoje tem essa comodidade, é bem pertinho aqui da minha casa. Eu estou aqui todos os dias, então sei a procedência, sei que é tudo bem saboroso. E evita a gente, na correria do dia a dia, fica difícil para você se organizar. Então foi muito prático. Seu Hamilton todos os anos encomenda os pratos. Para ele, esta iniciativa é sinônimo de comodidade. Valeu a pena porque a gente, assim, faltando poucos dias assim para passar de ano novo, eu principalmente que sou muito ocupado na minha profissão, a gente não tem tempo para estar se ocupando para fazer esses preparos todos. Então, a gente preferiu procurar um local que fizesse esses produtos e a gente, assim, ia encontrar esses produtos já prontos para a gente levar para passar de ano novo. O dono da padaria investiu na ideia, acreditou na clientela e contratou mais quatro funcionários. Uma lição de empreendedorismo. A gente passou a ver que as pessoas, cada dia, criam mais uma comunidade. Então, como aqui no nosso estabelecimento a gente tem toda a estrutura montada para atender nos diversos tipos de produtos, então a gente, já como a gente tinha toda a estrutura montada, a gente resolveu fazer essa parte de ceia para atender no Natal e no Ano Novo. Então, nos primeiros anos, as pessoas foram tomando conhecimento, no segundo, terceiro, quarto ano, a gente tem notado que a gente fidelizou. Fidelizou os clientes. De 90% do que a gente produziu já foi repetindo as pessoas. Então, nossos clientes fidelizaram, até porque a gente transforma o nosso serviço na facilidade do cliente. Mas nem todo mundo encomenda a ceia. Tem sempre aqueles que preferem organizar e preparar os pratos em casa mesmo. só para não fugir da tradição. Neste supermercado, muito movimento durante a tarde, só para receber os clientes da última hora. Poucas horas do fim do ano, mas ainda faltou alguma coisa aí para a ceia? Com certeza foi. Aí eu vim comprar agora para complementar. E última hora? Última hora, mas para todo mundo tem um tempinho, né? E a ceia não pode faltar? Não pode. Isso aí é de família já. Muita gente sonha em ganhar um grande prêmio na loteria. A Mega da Virada, por exemplo, mexe com muitos sonhos todo fim de ano. Mas como para tentar ganhar, basta estar concorrendo, mesmo com a chance sendo uma em mais de 50 milhões, muita gente já fez até planos para o prêmio. O Carlos estava anotando os números que o filho passava por telefone, atento para não errar. A expectativa é acertar as dezenas e ganhar a Mega da Virada. Ano passado eu ganhei na quadra 421 reais. Quem sabe esse ano? Ganhar a cena ou a quina. Agora faria o quê com todo esse dinheiro? Se de repente você fosse ganhando. Ia mudar a minha vida, né? Ia vir a minha família todinha. O jogo já marquei agora, acabei de pagar. Já estou no paro, custa o que custar. Espero que venha uma boa notícia, pensando positivo. Segundo este professor de matemática, a chance de ser o grande vencedor é de 1 em mais de 50 milhões. Para aumentar as chances, ele dá algumas dicas. Uma maneira boa de você fazer isso é você escolher números legais, colocar, por exemplo, fazer aposta com 12 números, que é um investimento alto, cerca de 3.200 reais, e apostar também nos bolões. Essa é uma boa possibilidade que você pode maximizar as suas chances de ganhar na Mega Sena. O matemático diz ainda que os 280 milhões aplicados na poupança já renderiam cerca de 1 milhão e 400 mil reais ao mês. Seu Manuel afirma que ajudaria muita gente. Ajudava a pobreza, que é muito dinheiro, né? Dá para comprar apartamento, carro, e realizava um sonho. A esperança? A esperança é a última que morre. Cresce o número de assaltos nas BR-101 e 104, em Alagoas. Nos últimos dois meses, a polícia registrou 200 crimes desse tipo nas rodovias. Acidente de trânsito por pouco não acaba em tragédia na orla da Pajussar, em Maceió. Um procurador do Tribunal de Contas bateu em um poste e quase invadiu a área de passeio da orla. Câmeras de segurança de uma residência no bairro São Luís, em Arapiraca, flagraram o momento em que um carro invadiu uma casa. Desgovernado, o veículo bate na frente da residência. Dois homens saem do carro e se dão conta da gravidade da batida. A ordem de serviço para o início do programa de frente para a Lagoa foi assinada pelo prefeito Rui Palmeira, junto com o ministro das cidades, Alexandre Baldi. Mais de 1.700 unidades habitacionais serão construídas. Uma boa notícia nesse começo de ano para os moradores da orla Lagunar de Maceió. Serão 1.776 unidades habitacionais. O projeto compreende toda a orla Lagunar e vai beneficiar os moradores das favelas desta região. Um investimento de 142 milhões de reais. Recursos do programa Minha Casa Minha Vida serão 24 meses de construção. O início da obra já está previsto para janeiro. É muito importante para a cidade de Maceió. É uma luta que a gente vem travando há mais de quatro anos. Quando a gente começou a pensar o projeto para fazer os apartamentos aqui na própria região Lagunar. E hoje vamos assinar ordem de serviço. 1.800 apartamentos quase, 1.776 na verdade. E vamos com isso retirar de uma vez por todas as favelas da orla Lagunar. Quando as pessoas forem removidas para os apartamentos, a nova via vai ficar onde hoje é a favela. Então na beira da lagoa, dessa forma, evitando novas invasões. Segundo o secretário municipal de desenvolvimento territorial e meio ambiente, o residencial Vilas do Mundaú terá toda a estrutura, como creches, escolas, postos de saúde, parques infantis e um depurador para facilitar o trabalho daqueles que sobrevivem da pesca e venda do sururu. Nós vamos dragar a lagoa, quer dizer, para revitalizar. Não mais haverá lançamento de esgoto na lagoa, quer dizer, a lagoa vai voltar a ter vida. O sururu vai ter um produto agregado a ele, que nós estamos também construindo aqui, uma depuradora para que essas famílias que vivem hoje, eles catam de maneira muito rudimentar. Inclusive queimam, usam pedaços de madeira, isso tudo vai acabar. A prefeitura fará a coleta do lixo, ao invés de ser um condomínio. Ela fará toda a manutenção nas vias, nos equipamentos que forem necessários e colocará equipamentos públicos, como crais, creches, unidades básicas de saúde, para que eles possam, podemos dizer assim, recomeçar a vida. Para a presidente da Associação de Moradores, a iniciativa traz dignidade para as famílias do local. Eu creio que será um projeto que trará muitas bênçãos para as pessoas, mudanças de vida, oportunidade e, por que não, qualidade de vida e moradia digna. A assinatura da Ordem de Serviço para a Construção foi assinada no último sábado, no Caique Virgem dos Pobres. A solenidade contou com a presença dos ministros da Saúde, Gilberto Occhi, e das cidades, Alexandre Baldi. Na ocasião, o prefeito de Maceió também anunciou a construção de mais 6.684 unidades habitacionais em outros bairros da capital, totalizando mais de 534 milhões de reais em investimentos. Os residenciais vão atender moradores das grotas e áreas de risco. A contratação de casas no Bebedouro, na Santa Amélia, na Cidade Universitária, no Benedito Bentes, então está bem espalhado, serão realmente milhares de novas moradias e vamos, claro, focar nas pessoas que moram em áreas de risco, em favelas, enfim, em grotas, as pessoas que mais precisam de uma moradia. E veja no próximo bloco as orientações para quem vai passar a virada de ano na Orla de Maceió. E ainda vamos falar de uma questão que sempre preocupa quem tem animais de estimação, os fogos de artifício. É já já!